Tem dois ali, tem dois caras ali, viu? Ah, eu matei todos. Driss, é me recomendo o herói. O herói? Herói que herói, mas não tem ult não, pô. Ah, eu tô pegando o que é posto, pera aí. Vou pegar a Valkyrie aqui, ó, se foda. Ah, não, Valkyrie não, porque eu não faço joga com ela. Vai dar merda. Deixa eu ir com a Valkyrie. Eu não posso mexer aqui, não posso. Eu need backup, eu need backup. Eu tô jogando com a bunda, hein, mano. O único backup sou eu, Potinho. Então, Ben, chega aqui, minha vida, pelo amor de Deus. Resenha de ponto evil aqui, velho. Não, eu tô preso aqui, mano. Matei o... Ai, caralho, o maluco, me pegou de causa da um... Matou! Duas horas de stun esse jogo. Oh, vamos concentrar aí, na moral. Não queria começar a perder na live, né? Estamos invictos. Vamos em partidas. Ah, foi outro cara que me matou. Aê, matei, matei, ganhei um, ganhei. Não tem essa aqui, não. Tá caída, tá caída, só. Tadinho, mais um na escada ali embaixo. É uma... É uma... Oh, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, Azofia. Não, Azofia... Tá na escada, na ponta da escada. Qual das escadas? É a escada principal. Vou dar direito. Tem que ir com o Mark? Oh, tá do lado da máquina. Do lado da máquina. Eu acho que eu vi atrás do Bombe B. Tem câmera? Alguém sabe? Tadinho, pega ela por aí, ó. Matei, matei. Tem que defusar a bomba. Matar um e defusar. Tá na escada, na escada, no meio da escada. Ah, mano. Não morreu, velho. Morreu. Matei mais um ali na cagada também. Calma, calma, calma. É esses dois olhinhos aí na sua frente. Achei, achei, achei. Aí arruma a arma dela, coloca uma mira que você gosta aí. Vou colocar uma mira assim. Vou colocar. Coloca a mira maior que tem, telé. Avançar é isso aí. Vou botar reflexo, foda-se. Telescópio, telescópio que é avançado. Não, uma caceta com o telescópio. Eu sou astrônomo, você... Pronto aí. O que que esse bichinho faz aqui que vocês me recomendaram? Ela vê dispositivos eletrônicos. O Pati fez o jogo boneco mais merda. Boneco que ninguém... Não, é porque aí que é rápida, a arma dela é boa de controlar o recoil, mas... O Robert não faz se ele já usou alguma vez. Porra, várias vezes. Não, pode ser pior. Vem, Dodora, vem, Dodora. Eu vou ficar atrás do Jamal aqui. Ó, tem gente ali, né? Tem homens ali, não tem. Vou colocar uma armadilha, Dodora, aqui, ó. Aí os caras não pegam a gente de surpresa. Ó, Dodora, você tem um buraquinho aqui, Dodora. Pega os caras aqui no buraquinho, Dodora. Que parado. Eu não quero ver. Tá morto esse cara já, o Pati. Tá não, tá não, tá. Ai, gente. Nossa! Que isso, ó! Israel, os caras têm arma e eles atiram, tá? Ah, eu não vi o cara. Eu vi um negócio mexendo um usgo rosa. Tá caindo pelo lado dele, Pati. É, não, não faz. E o Pati. Eu não percebi, eu não sei diferenciar uma cadeira de um ser humano nesse jogo ainda. Ai, meu negócio estourou, agora que eu me liguei. Ah, pidei. Nossa, dá pra gente ensinar aquele spot pro Dodora, mano. Nossa, boa. Não era pra você ser... Aham. Ai, meu. Eu não sei. Pior que eu gostei de jogar com esse boneco aqui, é que ele é meio inútil, né? O... Mas eu gosto de boneco de inútil, então tá valendo. É, 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 é. Inútil. É, dá um tirinho, só fala da cara, ô. Aí, vai, 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 vai. E no chão! Nossa, que balinho! Aí entregou, aí entregou. Que golpe, que golpe. Nossa, o Pati tá muito nervoso, né, mulher? Vai. Vamos ensinar aquele spot lá pro Dodora. É, 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 a gente, cê sabe, Dodora, que quando esse jogo lançou, todo mundo ficava só lá dentro, se protegendo e tal. Aí a gente inventou um conceito que chama marotar. E agora a gente vai te ensinar como que marota no Rainbow Sixth. Ai, meu Deus do céu. Pega! Ah, pega o Dock, o Dock é bom. Dock de MP5. Dock, esse Dock, o mediquinho de MP5. E coloca uma mira... É o azulzinho. Coloca a mira longa nele. Ele é bom, ele é bom. Aí ele é MP5. Nos canos coloca compensador. Vamos lá, vamos lá. Eu vou na esquerda, Andrés. Eu deixei ele na direita, a gente vai na esquerda. O que é que é um botãozinho aqui que... Peraí, vem cá, Dodora, vem cá, Dodora. Vem, Dodora. Dodora, segura a F na parede. Reporça a parede, do lado do Patife. É. Do lado do Patife, eu aperto esse botão aqui, que é o 1. É o 1? Segura o F, segura o F, segura o F. F, segura o F. F, todo mundo tem esse negocinho aqui? Sim, todo mundo tem o 1. Tem dois, tem dois. Ah! Vem aqui, Dodora. Vem aqui, 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 vem aqui. Entra aí naquele buraco na parede dela. Agora a gente entra aqui. Ai, meu Deus. Ah. O que vocês querem aqui? Peraí. Beleza, Dodora. Três, vou negar a partida. Eu tô salvo? Eu tô salvo, eu tô salvo. Tá pronto, tá pronto. Ah, isso é o que me interessa. Ninguém vai te matar. Não, ninguém vai te matar. Ah, tá de boa. Vou ficar aqui dentro. Caraca, tem Glazman. Pior que dá pra ficar no Zap, é bom, cara. Caralho, a gente tá em Exit. Mas não é prazer que eu faz isso. Faz muito tempo que a gente não fazia isso, velho. Caralho. Esse é o Rainbow Six que eu conheço e amo, gente. É esse. Esse é o jogo. Será que tem Glazman? Não tem Glazman. Tá indo pelo tablet aqui. Eu B.A. todo mundo ali, mal. Ih, é todo mundo com meia vida. Ah, é o Glazman lá fora. Ah, não tem Glazman. A janela, a janela, a janela. Não tem Glazman. Como não tem Glazman? O que você falou que não tem Glazman? Eu olhei pela janela e não vi Glazman. Falei, não tem Glazman na janela. Agora, sete dias depois, é meio difícil. Dodora, agora abre sua câmera. Abre sua câmera. Abre sua câmera. Abre sua câmera. Ó, o Glazman entrando. Puta, você vai ter que ganhar o round aí, mano. O que é que você disp... Eu não vou ganhar. O que é que eu sou dispositivo aqui? Aperta o 5. Abre suas câmeras. Abre suas câmeras aí. Eu vou abrir a câmera. Abre, que aceitinha. Isso é uma câmera. Parece que tem modo. Aperta o 5. Pra? Ah, abri a câmera que você acabou de colocar, cabeçudo. Daí, ó. Tá. Isso aí, ó. Ah, ah. Aí, vai defusar bomba, Dodora. Pelo amor de Deus, mano. Que defusar bomba, cara? Alguém pulou de um lugar alto aí e quebrou a perninha. Tá aqui, meu Deus. Me ajuda. Nossa, tu matou! Mata aí, porra. Obrigado. Ela tava estrenada também. Ninguém vai salvar o Israel lá, mano. O cara veio me salvar, mano. Eu caí num lugar alto aqui. Eu não sabia que quebrava as pernas. Dá licença, eu tô passando, brega. Vai pegar o Black Bridge de costa aí, ô, Dodinho. Tá com 10 de vida, mano. Tava na direita. Nossa! Tem um cara na... Eu não vi que aquele cara era um cara, mano. Ai, porra, mano. Cara, eu tô mal vergonha nesse jogo hoje. Tô marcando as costas faz meia hora, agora que eu parei. Pra esquerda. Ó, no pingue de novo. Pingue real time. O outro... Indefinido. Onde tá o Black Bear? Aqui, ó. Atrás de você, Fatih. Boa. Inimigos eliminados. Mísseis bem desatida. O El... Break! Deixa eu ver aí, velho, mãozinha. Até eu e tô correndo. Não, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. O quê? Era o Black não? Não, era o Bucky dentro aqui já. Aperta embaixo do Todinho. Não, embaixo do Todinho não. Embaixo do Todinho. Embaixo do Todinho. Embaixo do Todinho. Boa. Boa. Tem mais com a gente, mais com ele. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem dois ali. Vai, Dodori. Agora, Dodori. Vai, Dodori. Com 5 de vida, com 5 de vida era óbvio que ia ganhar. Tipo, não tinha muito. Caraca, velho. Não acredito. Ai! Ah, não. Vai se ferrar. Nossa! Não, o Fatih, meu. O Fatih, meu. Ah, o Todori que me matou, mano. Ah, não. O Fatih. O Fatih, né, cara? Nossa, uma tocada na minha cabeça, velho. Não sei não, mano. Ele mais o ataque que eu. O que é isso? Que porra é essa, velho? O que é isso? O que é isso? O que é que tá tomando tiro? Eu tava vendo toda a ala. O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Vem cá que eu te curo. Cadê tudo? Mas o que é isso? É só um pouquinho auto-record isso aqui. Ih! Pum! É sério? O que que tá acontecendo, gente? O Fatih. O Fatih. O Fatih. O Fatih. O Fatih. O que 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 isso aconteceu, gente? Pera aí pra falar. Deixa eu te curar. Puxar o pessoal e me dar um tiro. É sério? É sério? Que ele meteu o Zemerson? Ele meteu o Zemerson no final do Mundial, velho. Nossa. Redshot. Redshot. Ela é estalela, né, Drizze? É. Ela é uma bosta, mano. Voltadinho. Faiou. Fica agachado aí que na hora que entrar alguém eu te falo pra tu ir da pre-fire. Pode ficar agachadinho. Tá. Ó, na tua direita de novo. Bem na direitinha. Tá entrando agachado na tua frente. Que isso? Não morre, não? Vai, Nofax. Vai, Nofax. Tem na cozinha. Não, não, não. Você vai levar a cruzada. Tem na cozinha. Esquerda e direita. Esquerda e direita tem. O Nofax não sabe o que é esquerda e direita, não, mano. Não. Eu não sei onde é a cozinha, velho. É na tua direita. É a bomba B. Dentro da bomba B tem. Fica ali atrás do balcão, velho. Tá atrás do balcão. Não tô direita aí. Tem atrás aqui também, mano. E tem um na cozinha também. Você tá dos dois lados. Tá cercadíssimo. Espera aí. Calma, Paty. Calma. Vamos achar o outro. Não precisa avançar, não. Ele deve estar parado em algum lugar. Vamos achar ele primeiro. Ó, tá. Ó, ele tá lá fora, tá lá fora, tá lá fora. Black Bridge, marcado. Ai, ai. Ah, entrou, entrou, entrou. Tá morto. Ae, ganhei assiste. O que é que eles estão? Ô, ô, Dodória, Dodória. Dá um tiro nessa janela aqui pra mim, ó. Ah, ô. Que isso, velho. É, dá um tiro. Mareu. Vou tomar uma balinha aqui agora só porque eu fiquei me achando. Revolta a munição. Dodória, cuidado. Ah, era uma Frost. Como eu sou burro. Mano, como eu sou imbecil, velho. Tá na cozinha. Era uma Frost. Por que... Peguei. Caraca, irmão. Tudo burrice. Planta, planta. Quem é o Thatcher? Planta aí. Ah, mano. Pode entrar. Não, Dodória. Pro outro lado, Dodória. Pro outro lado, Dodória. Pra onde? Vai lá pro seu time. Vai pro seu time. Vai pro seu time. Vai pro seu time. Eu quero ser Lonnie Wolf. Eu não quero... Vai, planta o kit. Você tem que ir lá plantar. Não, mas tem que ir lá. Eu não sei como faz. Vai aí, vai aí. Esconde. Pega a cover. É, atrás da bomba. Pega a cover. Aí planta, planta. Lá no morredor. Lá no morredor. Lá no morredor. Boa. Toda hora. Ih, já vai. Já vai. Vou mandar um Hello Moto aqui. Quem tá tocando o telefone, velho? Que que é isso? Segura o 5. Sua mãe. Sua mãe tá te ligando. Alô, mamãe. Alô, papai. É tão fraco isso daqui, né, velho? Hello, mamãe. De novo, sério. O maluco queimou os dois. Ele queimou os dois de bobo. Aí, ele me entrou. Cara, que? Eu zoei o maluco que já entrou e já me matou. Caralho. Paguei a língua forte agora. Que? Ah, mentira. Tinha um cara aqui, mano. Vai, minado. Vai, minado. Nossa. Olha esse gato. Ah. Olá, Marilene. Caraca, eu não vi aquele cara ali, mano. Esse aí foi o famoso zero reação. Ô, louco. Caralho, mano. Hang down desse jogo é perfeito, hein, cara. Tadinha do biscoito. Vai, Dodoria. Vai, Dodoria. Nossa. Não. Deu bom, deu bom. Vai, Dodoria. Boa, Dodoria. Nossa. Gostou, gostou. Vou te salvar. Vou te salvar, Dodoria. Tá salvo, meu. Vem cá, vem cá, vai, não dá, não dá, não. I'm dying. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Paxi's dead, hein? Não, Dodoria. Não precisa. É smokey, smokey. É smokey. Eu vou usar bomba de peido. Não, Dodoria. Vou fazer uma granada ali, ó. Fica vendo. Vai lá. Aí, Dodoria. Tá sem bala essa porra. Que isso. Tá tomando um coi esse jogo. Vai, Dodoria. Tá sem bala. Tá sem bala. Tá sem bala. Tá sem bala. Fua, Dodoria. Tá sem bala. Caralho. Tá sem bala. Vou plantar, Dodoria. Vou plantar, vou plantar. Tem que andar agachado, que é o esquema. Dodoria. Não, tem que andar agachado. É C, é C, é C. É C, é C, é C. Então eu não consigo plantar, velho. Não tem bomba não. Achei que era que o bom. É um burro. Nossa, Dodoria. É lá longe, velho. Fudeu. C4. Nossa. Ha, ha, ha. Que isso. Que isso. Cara. Is Driss alive? Is this just fantasy? Drissinho carregou. Aliados invisibilários. Vai. O que ele passou na ultima rodada, cagado? Na ultima rodada, Patio? Isso aqui? São anos luz, ó. Só tapa, só tapa de qualidade. Boa Dodori. Jogou muito, mano. Já passou pra agachado. Que é o Cruiser Blade? Quem é o Cruiser Blade? Que é Cruiser Blade? Beijo.